Olá, meu nome é Rafael. Hoje iremos dar início a um novo capítulo que eu achei interessante chamar de Ética e Moral nas Atividades Físicas. Achei que fica mais, talvez, melhor dessa forma alternando com diferentes temas, em vez de ficar só no mesmo assunto, até tratar de boa parte dele e na sequência ir para o outro, acho que fica mais proveitoso fazer uma alternância. Então, vou alternar com os de comunicação, que eu já tenho alguns gravados. Como vocês, para quem não está vindo pela primeira vez, já sabe que eu gosto de mapas conceituais, então a ideia é que ao final dessa série de vídeos dê para fazer a leitura desses conceitos e compreender como eles estão relacionados entre si e também cada um deles separadamente, os seus significados. Então, para quem não conhece, é só pegar um exemplo aqui. Então, a Ética e Moral, conceito inicial, é conectado a um segundo conceito. Aqui, no caso, Atividades Físicas. Então, Ética e Moral envolvem Atividades Físicas. Então, sempre tem um termo de ligação que une esses dois conceitos e cada conceito pode fazer, ir fazendo novas conexões sucessivamente. ao final, vou falar de todos esses tópicos e também fazer a leitura completa desse mapa conceitual. Eu acredito que esse é um tema que traz várias reflexões possíveis, mas a que chama mais atenção, provavelmente, é essa. da vitória, a busca pela vitória. Será que vale tudo para ganhar? Então, a gente ouve bastante. Essa reflexão é um tipo de coisa que pode acontecer não só nos contextos de atividades físicas, mas na vida de um modo geral. Então, além de esportes, por exemplo, concursos públicos, quem nunca disputou ou conhece alguém que disputou aquele concurso que tinha poucas vagas, aí quando você vê, você perde um tempão se dedicando, se preparando. E aí você, no fim, é apenas um figurante, porque já estava combinado. aí, coincidentemente, a gente coloca até entre aspas, coincidentemente, quem leva, tira as melhores notas é o amigo do... lá, da banca e tal. Quem nunca passou por uma situação dessas, então, aparece na vida e também nas... obviamente, nas atividades físicas que refletem a sociedade em que estamos inseridos. Então, aqui vamos tratar de alguns tópicos, dentre eles, que se destacam esses de caráter e espírito esportivo, falar um por vez, raciocínio e comportamento moral, e esse outro aqui também, do Fair Play, o famoso Fair Play, jogo limpo, a gente ouve muito falar da... aquela frase famosa, o jeitinho brasileiro, que é até um pouco pejorativo, porque será que essa ideia de levar vantagem em todas as coisas, será que é só no Brasil que tem isso? Então, eu acho que convém, né, fazer uma reflexão a outros países, a Suécia, será que não tem corrupção? Então, quais indicadores a gente usa para comparar os diferentes países, culturas, etc., uma reflexão possível, não sei o quanto eu vou conseguir aprofundar, mas só uma questão, que dos extremos, o quanto que o senso comum faz tudo ficar no 8 ou 80, todo mundo do Brasil é corrupto, em outros países todo mundo é bacana, é perfeito, então, eu acho que não é bem assim, tem uma linha bem grande entre esses dois extremos. Outros tópicos que também se relacionam com essa questão da ética e moral é a própria criminalidade em si, fala-se tanto que praticar atividades físicas está ligado a menos crimes, vamos colocar lá no futebol para as crianças saírem da rua, do caminho errado, será que quantas evidências nós temos de fato favorecendo isso e por que, quais explicações de por que que essa seria uma o que a gente chama de relação inversamente proporcional, então, se eu invisto em programas de atividades físicas, de esportes, como isso vai levar a reduzir a criminalidade na sociedade. Quando a gente pensa em corrupção também é um tema que está relacionado com a criminalidade, uma forma de criminalidade, mas chama atenção que acontece bastante nos altos escalões, no famoso colarinho branco, a gente tem o exemplo de manipulação de resultados, como eu mencionei, não só no contexto dos esportes, mas também de outras formas de competição, os certames públicos, alguns privados também, e as questões da ética e moral também podem incentivar a gente a fazer reflexões sobre o respeito, o respeito às pessoas e ao ambiente em que estamos lidando, o ambiente tanto mais direto em que estamos atuando, mas até uma forma mais abrangente, então práticas, quando a gente pensa nas atividades físicas, então será que eu estou contribuindo com a preservação do meio ambiente ou estou praticando alguma coisa que causa poluição, que usa desperdício de materiais, por exemplo, e o respeito às próprias pessoas, não só na questão que eu já mencionei de oportunidades iguais, de não ter carta marcada nas competições, mas também o próprio acesso, tem os esportes, por exemplo, que são mais conhecidos como mais elitistas, que são muito caros para chegar ao nível profissional, então pessoas mais pobres tendem a ter mais dificuldades, então isso até reflete porque os esportes são tão, no Brasil, é tão pouco investimento, então isso está tudo relacionado com a desigualdade maior também, isso é uma questão que a gente pode abordar, além do outros temas também, as pressões para buscar resultados, próprios dilemas éticos que aparecem, como eu mencionei, vale tudo para vencer, o próprio marketing que a gente vê que então diz respeito aos, falta muito com respeito às pessoas, a forma como ocorre de maneira agressiva, aproveita-se das paixões que as pessoas têm pelos, seja por um time ou por uma atividade física, e aí vendem produtos que não correspondem ao que é propagado, então todos esses temas não vão ser discutidos de um modo aleatório, embasado em teorias, com base em teorias científicas, não vai ser senso comum, e também ligados a exemplos práticos, para não ficar uma coisa muito distante da realidade, a ideia é ter alguns casos, então, por exemplo, a gente pode pensar esse tema da corrupção, é como que se desenvolve uma pessoa, o que ocorre ao longo da vida para ela chegar a isso, será que ela já nasce desde criança, já fazia um monte de coisa errada, não teve correções, foi culpa da família, tal, como que foi se desenvolvendo esse perfil, e também exemplos, a gente pode pensar no contexto do doping, o que leva as pessoas a quererem usar recursos ilegais para melhorar seu desempenho, tem aquele caso bem famoso do Lance Armstrong e uma série de outras que também a gente pode debater, também, por fim, algumas recomendações para atuação na prática, então, recomendações, nunca, a gente nunca tem uma receita que vai funcionar, que vai resolver tudo, mas eu penso que a educação, a educação é uma forma que a gente pode pelo menos atenuar esse tipo de problema, nunca vamos resolver 100% por diversas questões, mas pelo menos a gente pode fazer um mundo menos pior, eu espero que seja um tema proveitoso, que eu pelo menos me chama muita atenção, as vezes eu fico irritado por algumas coisas que acontecem, mas as vezes também nós temos um pouco de culpa por falta de estudos, nós acabamos não reconhecendo os direitos que nós temos e como podemos atuar para, como eu disse, pelo menos minimizar esses problemas, então, espero que conheci esses vídeos a seguir dê para eu aperfeiçoar o que eu tenho de conhecimento sobre isso e também contribuir um pouco para a sociedade, então, eu fico à disposição, quem quiser pode entrar em contato comigo nos comentários ou me mandando mensagens nas redes sociais e eu fico por aqui. Obrigado.